Ah, moleque! Mano, eu tenho essas coisas. Por que eu vou inventar essas coisas da ponta para os outros? Salve, salve minha rapaziada, Cristian Carvalho na área. Sejam muito bem-vindos a mais um dia e a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Olha esse clima, mano. Olha essa paisagem. Bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas enfim, hoje eu queria trazer um vídeo para vocês em véspera natalina. Na verdade eu estou gravando esse vídeo para vocês no sábado então. Hoje é Natal. Primeiramente um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. Mas enfim, hoje um vídeo diferente e exclusivo como sempre aqui no canal, beleza? Vou gravar um vídeo para vocês brincando na neve. A gente vai jogar um pouco de bola, fazendo desafios aqui na neve. Já deixa muito like aqui nesse vídeo, já fortalece aí com um gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo para você que ainda não é inscrito. E esse vídeo, mano, bem diferente e bem top, rapaziada. Está muito frio. Olha que louco, rapaziada. Vê se isso não é cena de filme, velho. Muita neve. Olha isso. Que loucura. Mano. Está frio, não está, gata? Muito frio. Rapaziada, que frio está fazendo. Eu trouxe um golzinho que desmonta. Aliás, ele monta só, né? Ele desarma. Então, bem prático, bem rápido. Trouxe uma bola também amarela. Por quê, mano? Para ver a bola nessa neve, se for uma bola branca, impossível, mano. Olha que da hora, mano. Deixa eu focar. É muito branco. Dá para ver só a cenoura. Muito fofo. Olha que louco, mano. Parece aquele do desenho, não parece? Não, e está igualzinho aquele do emoji. É do desenho. É. Igualzinho aquele do emoji do WhatsApp. Não é? Vamos começar aqui o vídeo para vocês. Eu vou ali no carro buscar o golzinho e a bola para a gente começar. Vamos bolar aqui um desafio bem da hora para fazer para vocês um vídeo bem diferente. O Saulo vai participar com nós, ó. Saulo! Bora, meu querido. Vamos que vamos. Não só vai embora, meu parceiro. A few moments later. Mano, que frio, velho. Rapaziada, tive que pegar a luva, mano. Porque senão não dá, velho. Na moral. Olha isso. Minha mão está vermelha de frio, velho. Rapaz, não dá não, hein? Está fazendo em quantos agora a temperatura? Mano, acho que está fazendo uns 3 graus, velho. Mas enfim, rapaziada. Eu trouxe aqui um golzinho. A gente vai jogar na onde, Saulo? Melhor ali? Está niveladinho ali, né? Eu acho que mais em cima ali está mais pronta. É, porque ali a bola é para ele correr para baixo. Rapaziada, bolinha amarela para não se perder na neve, ó. Porque, ó. Assim dá para ver de boa. Olha aqui, se liga. Corre aqui. Ó. Como tem bastante gelo. Pega rapaz. Vamos tirar o golzinho aqui. Ó. Vocês já viram desse ou não? Então, coloca esses palitinhos aqui, ó. Para poder deixar ele em pé, né? Põe aqui esse aqui, Saulo. O que é isso? Não, encaixa assim dentro. Aí. Coloca ele aqui, ó. Aqui. Aí. Agora, meu parceiro. Aham. Aí. Vocês já viram desse, rapaziada? Jamais. Rapaziada, o desafio vai ser o seguinte. Tem o golzinho ali. A gente vai fazer uma mini maratona aqui. Tipo assim, Saulo. Você está ligado que na neve a bola resvala, né? Tipo assim. Porque é bem, ó. Bem... Não é nivelado. Então, você chuta a bola. Vai para um monte de lugar. A gente vai ter cinco chutes cada um. Para tentar acertar o gol. Primeiro, bem fácil. E depois, a gente vai arremessar a bola com a mão. A gente vai tentar num voleio, uma bicicleta. Como está fofinho, está de boa. Demorou? Para a gente tentar fazer o gol num voleio, uma bicicleta. Demorou? Demorou. Quem perdeu o desafio, rapaziada, vai ter uma prenda no final. Quem perdeu o desafio, vai ter que descer aqui, ó. Filma ali. Tem que descer isso aqui rolando na neve. Demorou? Então, primeiro, três chutes para cada um. Cada um vale um ponto. E depois o último, virando o voleio. Quem acertar, vale cinco pontos. Quem perder, sai rolando na neve aqui no final. Pode ser? Pode ser. Você começa? Bora. Vai, Saulinho. O gol está lá, ó. Três tentativas para cada um. Cada batida um ponto. Demorou? Bora. Então, vai. Bora ver a primeira. É fácil. É fácil, né, Saulo? Ó, primeiro ponto já molhou. Mais duas tentativas, hein, Saulo? Primeiro ponto já era. Eu sei que vai sobrar para mim, como sempre. Não, mas tá muito na frente, parceiro. Cadê o negócio? Pode marcar aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Aí, Saulinho. Confia, moleque. Sou mais você, hein. Agora foi. Aí, o que vai fazer aqui? Aí, Saulinho. Ó, terceiro e último, irmão. Vai somar zero ponto, parceiro. Sobora. Sobora. O terceiro e último, chute. Aqui vai o Kiki. Ó, terceiro e último, irmão. Vai somar zero pontos, parceiro. Ó, terceiro e último. Chute. Aqui vai o Kiki. Pelo menos um meu parceiro Não pode botar as outras duas De três somou um Agora vamos com meus três né O que vai dar, vamos ver Minha perna tá congelada Meus três primeiros intentos Minhas três primeiras tentativas Saulo somou quantos? Um ponto Demorou Meus três primeiros chutes Vamos que vamos Saulo Pode ir lá buscar a bola lá meu parceiro Dentro do gol Faixa Mano a bola sai resvalando Ela desvia o caminho É desculpa, é por causa do frio As pernas tá congeladas Não fiz que essa A primeirinha só foi pra pegar o calibre da bola Não, eu vi que você tá atrapalhando Viu parceiro Vocês viram aqui que ele tá chutando Um negócio aqui em mim O que eu fiz? Não, só de boa Não vem chutar não, só vou repetir Pode ir Segundinho hein Baixa moleque Toma Umzinho já Um já tá garantido Já empatei Toma meu parceiro Um a um rapaziada Já tá empatado Empate eu já garanti Fio Perder nessa eu não vou Terceiro e último Rapaziada Mano o gol tá meio tortione lá Já tá vendo né Vou arrumar esse problema agora Bora Bora Não, vai Saulo Não, hein não meu parceiro Você não é bom Se eu acertar daqui vale cinco? Vale dois Não, cinco Dois Não, só vou se valer cinco Dois Ó rapaziada Foca lá Foca lá Ó o jeito que o gol tá Tá virado pra lá Se eu acertar vale dois pontos? Dois pontos Se eu acertar vale dois pontos Rapaziada Vai Se eu acertar vale dois pontos? Dois pontos Se eu acertar vale dois pontos Rapaziada Vai Tá escorregando Ó a graça hein Salto Que eu tô vendo hein parceiro Tá lá Moleque Pega lá Pega lá Chama o chão Bota a bola Aqui rapaziada Na caixa Fio Hã Nós é o brabo rapaziada Aí Tô com três já de vantagem Saulinho Três a zero pra nós Três a um né Três a um pro pai Mano Coloca o replay dito Pra ver o chutaço do pai Esquece Que frio é esse parceiro Mas é isso Três a um pro pai Três pontos Ele me deu dois pontos De grátis Fio Porque o pai Você me deu dois pontinhos de graça Saulo Mas enfim Vamos no desafio do voleio Que é o último Cada um Pra te dar uma Uma vantagem boa Cada gol cinco pontos Ou seja No final o resultado vai ser o mesmo É o seguinte rapaziada No voleio Que é mais difícil Ele vai arremessar a bola pra mim No alto E eu vou tentar dar um voleio E acertar o gol Na mesma forma ele É Quanta chance? Duas ou três? Duas Duas ou três? Três intentos pra cada um Três tentativas pra cada um Quem liquidar Fechou Quem perdeu Pagou a prenda Demorou? Então vamos começar a fim Rapaziada Ele vai começar chutando Vou jogar a bola daquele modelo pra ele Vamos ver se esse jogo eu não vou virar Só segue Rapaziada Primeira de três Se vier vôlei é vôlei Se vier bicicleta é bicicleta Não tem boca não Vamos lá Rapaziada Vamos tentar esse esquizo Logo esquece Rapaziada Vamos tentar esse esquizo Logo esquece Rapaziada Ai credo Cinco pontos pro pai Rapaziada Foi primeiro já Passeiro Já quer desistir? Já foi? Eu já tô me imaginando Rolando aqui Mano Aí editor Coloca o replay aí Mano Que vôlei Aí parceiro Coloca o replay aí Do golaço É agora o trem ficou ruim Mano Azedou Primeiro de um Vamos pra segunda Um metro Dormi a perna Gente tá meio duro Mano Vai Saulinho Demorou? Vai Vai Aí você me mata Meu rapaziada Meu rapaziada Mano Tá frio Rapaziada Nu Ó Aí você me azedou Meu querido Afundei na neve Rapaziada Aqui Meu braço afundou Lá pra dentro Vamos pra última Esquece Tá difícil pra ele Ó Sem vacanhar Vagabundo Não Joguei de boa Joguei de boa Joguei a bola no seu pé No que pé Salvo No seu pé Mano Vai Pode voltar aí Pra você ver Se não tô no pé Vai Terceira e última Pera Ah Mole Chama Salvo Uma bola passa Dessa também Não Eu vou jogar pra você No mamão Parceiro Pra você não reclamar Ou seja Tamo com Cinco Mais cinco Dez Quinze pontinhos Olha ali Quinze da onde Não valeu três Aquele primeiro Três Ah Três Ah Então é Três Esse aí tinha valido Três pontos Aquilo Mas enfim Treze pontos Pra nós Acumulados Coloca aí na tela Não Marcha no Saulo E um da Essa Já que ele vai Caiu comigo Agora você vai Rodar na minha mão Também Vai ser Tem que dar um desconto Mano Olha como que é Minha calça Mano Nem Acho que a perna Direita Mas é o seguinte Como você é Direito Ele chuta com a perna Direita Você quer colocar O gol pra cá Eu jogo dessa Posição pra cá Ou você quer mudar O gol pra lá Não Eu prefiro Ao contrário Eu jogo de lá Vou jogar de cá Vou te dar uma colher De chá Meu parceiro Vou deixar você chutar Mais próximo do gol Pra ver o que é que vir Você quer que eu jogue a bola Mais alta Ou mais baixa Pra você Média Meia altura Vou jogar quase no chão Olha lá A tampinha Olha o tamanho do cara Mas vai lá pra lá Pô Aqui Meia altura Vai Saulo Primeira de três Vai Vai Foi Ixi Capote foi bonito Não, não O voleio foi bonito Só faltou o gol Ponto Acabou É verdade Ele tem Você tem um ponto Um ponto só Ou seja Se ele fizer as últimas duas Vai pra onze Não chega ainda Vamos fazer o seguinte Então faz o seguinte Se ele acertar uma Vale dez Se ele acertar uma Vale dez Demorou Se você acertar uma Vale dez Se não Se você errar esse chute Já pode embalar aqui A vaca E já descer aqui no morro Beleza Então fechou Então fechou Vambora Concordo o saldo Primeiro Dez pontos Se ele acertar essa Ele leva dez pontinhas Rapaziada Bora Vai Saulinho Dez pontos Se ele acertar essa Ele leva dez pontinhas Rapaziada Ele tem mais um chute Não é isso Mais um Se ele fizer Ele vai pra dezesseis pontos E eu tô com treze Esse vale cinco de volta Esse vale cinco normal Nossa Mano Como é que pode Parça Só um Nossa Vai lá Vamos pro último chute Rapaziada Vamos pro último Chute bola Me ajuda Vai Marcelo Tá perto demais Saulinho Terceira e última Mano Vocês tem noção Se ele fizer Eu perco Mano Eu tenho essas coisas Por que eu vou inventar Essas coisas Dar ponto pros outros Vai Saulinho Um Dois Três E Mano Eu tenho essas coisas Por que eu vou inventar Essas coisas Dar ponto pros outros Vai Vai Saulinho Quanto ficou 11 a 13 Mano Esquece Boa meu parceiro Rapaziada Olha essa ladeira aqui Dá um link nessa ladeira aqui Mano Onde que ele vai descer Olha isso Olha isso Saulinho Eu vou te dar aquela ajudinha Pra você rolar mais rápido Tá ligado Rapaziada é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De verdade Já deixa o seu gostei Aqui embaixo Pra fortalecer o canal Mano Tamo passando um frio danado Aqui pra gravar esse vídeo Pra vocês Um especial de natal Espero que vocês tenham gostado Viemos aqui nesse lugar Incrível Mas enfim Vamos pagar a prenda agora Já se inscreve aí no canal Demorou que é pra fortalecer E mano O Saulo agora esquece Fih Pra rolar a ladeira abaixo Parceiro Chega Pode deitar Por favor Pode ficar à vontade Meu parceiro O que tem dessa aqui Carretinho Que é pro seu corpo Poder Poder Não é o pé Pera Tá com pressa Pera assim Junta Junta Isso Fecha os pezinhos Boniquinho Rapaziada 3 2 1 Vai embora Vai moleque É isso rapaziada Mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fortalece no canal Deixa eu gostei E tamo junto Valeu por acompanhar até aqui Falou Fica aí Fica aí Então Tchau Tchau, tchau.